A gente fecha esse giro conversando com a Raquel Schneider sobre as eleições no sul do estado. Ela vai falar especificamente sobre o e-título, porque amanhã é o último dia para atualizar o aplicativo e confirmar os dados, não é, Raquel? Exatamente isso. Reta final, então, de organização, preparação para as eleições municipais 2024 e um dos documentos necessários para votar, documento com foto, título de eleitor ou, então, o aplicativo e-título, que surgiu lá em 2017. A gente sabe que com o intuito de facilitar a vida dos eleitores, mas é preciso, sim, estar atento a algumas questões. Amanhã é o último dia. Para quem não fez o download, não baixou o aplicativo ainda e pretende utilizá-lo, fazer isso, baixar o aplicativo, inserir os dados e ver se está tudo de acordo. Para quem já tem esse aplicativo baixado no celular, é interessante ir até o aplicativo ali que faz a atualização de todas as redes para ver se o e-título precisa ser atualizado. Aconteceram alguns ajustes para as eleições deste ano e, em alguns celulares, ele não atualiza automaticamente. Então, é importante que os usuários deem uma checada nisso. São cerca de 46 milhões de usuários cadastrados no e-título. Por isso que esse recado é tão importante. Muita gente que já utilizou ou então fez o download para utilizar esse ano. Mas o que acontece? Quem não tem a biometria cadastrada, ou seja, abre ali o aplicativo e não tem a foto, a própria foto aparecendo, por exemplo, não basta apresentar só o e-título. Tem que estar com o documento com foto também. Aí vale carteira de identidade, passaporte, carteira de motorista, mas é importante estar portando esse documento também. Agora, quem já tem a biometria cadastrada pode apresentar apenas o aplicativo no momento da eleição, porque já vai estar valendo. Lembrando que não é permitido ir até a urna de votação com qualquer tipo de aparelho eletrônico. Então, você vai apresentar o seu e-título e vai deixar o celular com os mesários para poder fazer a sua votação. A única coisa permitida é a colinha ali, um papel com o número dos candidatos, caso o eleitor não tenha decorado ainda. Então, os recados principais são esses. Atualizar o aplicativo, checar os seus dados e, se não tiver a foto com a biometria cadastrada, ir até a sua sessão portando também um documento com foto. Além dele valer como título de eleitor, ali no próprio aplicativo você consegue ter informações atualizadas sobre o seu local de votação. Às vezes, em algumas cidades acontecem alterações de última hora e isso fica atualizado no aplicativo. E tem alguns outros serviços também que os eleitores têm acesso, como, por exemplo, a justificativa, caso esteja viajando ou tenha passado por alguma situação que não te permite votar, pelo aplicativo dá para fazer isso. Alguns outros serviços também que o eleitor pode checar de forma online, sem aquela necessidade de ir até um cartório eleitoral depois. Fica o recado para os eleitores. Volto para o estúdio.